Olá a todos! Este é o canal Demóclis Rocha, e neste vídeo você verá a solução para uma equação polinomial de primeiro grau com alguns coeficientes fracionários. Se essa solução foi interessante, se ajudar nos seus estudos, dê o seu like. E se você quiser saber sempre que um novo vídeo for publicado aqui no canal, inscreva-se e ative as notificações. Vamos lá! A equação que nós vamos trabalhar hoje é essa que vocês veem aqui na tela. x mais 6 sobre 14 é igual a 2x menos 7 sobre 6 mais x menos 3 sobre 7. Esse sobre que eu acabei de falar, a gente pode ler também com uma divisão, porque afinal de contas, fração é a mesma coisa que divisão. Então a gente pode ler essa mesma equação, x mais 6 dividido por 14, 2x menos 7 dividido por 6 e x menos 3 dividido por 7. Tendo isso em mente, quer dizer que a divisão e uma fração são a mesma coisa, uma estratégia para resolver esse problema e a gente se livrar dessas frações, dos coeficientes fracionários, é tentar multiplicar ambos os membros da igualdade por um número que permita a gente se livrar dessa fração, ou seja, que o denominador vire 1. A gente pode fazer isso de uma vez só ou pode fazer isso às partes. Eu escolhi fazer aos poucos. Primeiro eu posso pensar no denominador 14 que está aqui mais à esquerda. Dividir por 14, se a gente multiplicar por 14, 14 dividido por 14 dá 1 e aí eu me livro desse denominador. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar os dois membros dessa igualdade por 14 com o objetivo de me livrar desse denominador 14 aqui. Lembrando que é importante a gente fazer com os dois membros para manter a igualdade. Se a gente multiplicar só de um lado, a gente não está mantendo essa igualdade. Então eu vou multiplicar aqui o primeiro membro por 14, 14 vezes x mais 6 sobre 14. E como eu vou fazer isso com todos os termos, aqui vai aparecer 14 vezes 2x menos 7 sobre 6 mais 14 vezes x menos 3 sobre 7. Observe, o que eu fiz da primeira linha para a segunda linha foi multiplicar ambos os membros da equação por 14. Vamos lá, 14 dividido por 14 dá 1. Simplificando aqui no primeiro membro, a gente vai obter apenas o numerador, que é x mais 6. A gente pode dizer que o 14 foi cancelado com o 14. E no segundo membro, o que é que ficou? Bem, 14 dividido por 6 não dá inteiro, mas tanto 14 quanto 6 são números pares. Então a gente pode simplificar essa expressão dividindo o 14 por 2 e dividindo o 6 também por 2. Quando a gente divide tanto no numerador quanto o denominador pelo mesmo número numa fração, ela não se altera. Nessa outra parcela aqui, a gente tem 14 dividido por 7. E 14 dividido por 7 dá inteiro. 14 dividido por 7 é exatamente 2. Então, aqui no segundo membro, a gente vai ficar com o seguinte. 14 dividido por 2 é 7. O numerador 2x menos 7 foi mantido. Eu não fiz a divisão. E 6 dividido por 2 é 3. Na segunda parcela do segundo membro, 14 dividido por 7 é 2. E eu vou fazer 2 vezes o x menos 3. aqui vocês observaram que eu coloquei parênteses para indicar que toda essa expressão x menos 3 está multiplicada pelo número 2. Com isso, a gente já conseguiu simplificar consideravelmente a equação. A equação, tanto a última parcela do segundo membro quanto todo o primeiro membro não tem mais coeficientes fracionários. A gente pode aplicar a propriedade distributiva aqui e fazer logo 2 vezes x e 2 vezes menos 3 e ver como é que fica. Fazendo isso, a equação vai se escrever assim, x mais 6 é igual a 7 vezes 2x menos 7 dividido por 3 mais 2x, 2 vezes menos 3 dá menos 6. Tranquilo? Seguindo agora, eu tenho 3 ainda como denominador de uma das frações. Se a gente realizar o mesmo procedimento que foi feito da primeira para a segunda linha, a gente pode multiplicar a equação toda por esse denominador que é 3 e se a gente fizer isso, a gente vai conseguir obter apenas coeficientes inteiros. Vamos ver como é que isso vai se processar. Multiplicando todos os termos da equação por 3, eu vou ter 3 vezes x mais 6 e no segundo membro, 3 vezes 7 vezes 2x menos 7 sobre 3 mais o 2x menos 6, eu vou multiplicar por 3 também, 3 vezes 2x menos 6. E agora, 3 dividido por 3 vai ser cancelado, vai sobrar apenas o 7 vezes 2x menos 7. Vamos aplicar a propriedade distributiva em cada um desses fatores, 3 vezes x mais 6, 7 vezes 2x menos 7 e 3 vezes 2x menos 6 para ver aonde a gente chega. 3 vezes x, 3 vezes x, 3x, 3 vezes mais 6 mais 18 é igual a, o 3 aqui do numerador, ele foi cancelado com 3 do denominador, porque 3 dividido por 3 dá 1, o que a gente vai obter apenas o numerador, 7 vezes 2x menos 7. 7 vezes 2x é 14x, porque 7 vezes 2 dá 14. E 7 vezes menos 7, a gente bem sabe que o produto de números com sinais contrários fica negativo, 7 vezes 7 é 49. Mais 3 vezes 2x, 6x, porque 3 vezes 2 dá 6. E por último, nessa linha da equação, 3 vezes menos 6, menos 18. E aí vocês observam, a partir desse momento a gente não tem mais coeficientes fracionários. Isso simplifica significativamente a equação e agora a gente já fica bem mais tranquilo para resolver. Como foi que a gente obteve essa equação com coeficientes apenas inteiros? Eu multipliquei por 14 da primeira linha para a segunda e da quarta linha para a quinta eu multipliquei por 3. Aí você pode pensar, já que eu multipliquei por 14 e também multipliquei por 3, eu poderia ter feito um pouco mais rápido multiplicando tudo por 42. Tente fazer isso, tente ver o que é que você obtém se multiplicar direto a primeira linha por 42. O que você vai obter é exatamente essa linha final. Para a gente descobrir o valor de x, a gente vai fazer mais uma simplificação aqui. Observem, tem 14x mais 6x. 14x mais 6x é 20x. E tem menos 49 menos 18. Quando a gente soma dois números negativos, o resultado é negativo e tem um valor absoluto igual à soma dos valores absolutos. 49 somado com 18 dá 67. Então a gente vai ficar com menos 67. Veja, 3x mais 18 no primeiro membro eu vou manter. 14x mais 6x, 20x. E menos 49 menos 18 dá menos 67. Já está bem mais simples. Para a gente obter especificamente o valor de x, o que a gente vai fazer é o seguinte, eu vou juntar onde tem x. Aqui tem 20x e esse 3x que está positivo no primeiro membro, eu vou subtrair 3x nos dois lados da equação para obter a simplificação e o x ficar apenas em um dos membros. Então para a próxima linha, o que eu vou fazer é subtrair 3x nos dois membros. Porque se a gente subtrair o 3x, eu não vou ter mais x no primeiro membro. E para a gente ficar com o x no único membro, no caso no segundo, esse menos 67 é interessante que seja neutralizado. Menos 67, se a gente somar 67 nos dois membros, menos 67 mais 67 dá zero. A gente tem a neutralização que queria. Vamos fazer isso? Na próxima linha da equação, eu vou ficar com 3x menos 3x se anula. 18 mais 67, igual a 20x menos 3x, eu vou colocar. E menos 67 mais 67 se anula. Com isso, a gente vai obter todos os termos do segundo membro com x e todos os termos do primeiro membro sem x. Bem, agora que a gente agrupou e no primeiro membro não tem x e no segundo membro só tem termos com x, a gente pode fazer as operações explicitadas aqui. 18 mais 67 é 85. E 20x menos 3x, 17x. Aí a gente se pergunta qual é o número que multiplicado por 17 dá igual a 85. E o número que multiplicado por 17 é igual a 85, é só você fazer 85 dividido por 17. E 85 dividido por 17 é igual a 5, pois 5 multiplicado por 17 é igual a 85. Nesse caso, a gente diz que 5 é o único número que se você substituir no valor de x na equação original, ele verifica a igualdade. A gente escreve que a solução da equação é o conjunto que tem apenas o número 5. Então, o que a gente fez aqui? A equação original tinha denominadores 14, 6 e 7. Com o objetivo de me livrar desse primeiro denominador, de neutralizar esse primeiro denominador, eu multipliquei todos os termos da equação por 14. Fiz a simplificação do 14 com 6, mas a gente ainda ficou com o denominador 3. O que a gente fez em seguida foi multiplicar todos os termos por 3 para a gente se livrar desse denominador. 3 dividido por 3 aqui dava 1. E por último, para a gente colocar todos os termos com x no mesmo membro da equação, nesse passo aqui, a gente subtraiu 3x nos dois membros para neutralizar aqui e somou 67 para neutralizar aqui. Com isso, a gente obteve a solução da equação. Se você entendeu, se você gostou dessa solução, coloque aí no comentário uma carinha sorrindo. Se você quiser continuar praticando, eu sugiro que você resolva essa equação aqui. x menos 1 sobre 15 é igual a x mais 2 sobre 6 menos 2x mais 1 sobre 10. Qual que é o valor de x que torna essa igualdade verdadeira? Se você conseguir resolver, deixe um comentário com a sua resposta. Obrigado! Até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma